Durante a semana foi assim lá em Caxias do Sul, hoje um confronto absurdo do lado de fora do estádio. Vocês sentiram também o spray de pimenta, o jogo foi paralisado. Qual o seu sentimento como profissional de futebol diante desses lances lamentáveis que infelizmente ainda acontecem no futebol? Olha, eu posso olhar para essa parte que estás a falar de forma específica e o sentimento que eu tenho é de tristeza. Mas também posso dizer que quando estava a sair do jogo, vi a toda a torcida do Curitiba a aplaudir e eu obteci-me dizer parabéns para eles. Eu tentava com medo de dizer parabéns porque eu não sabia como é que eles iam reagir. Mas o meu pensamento naquela altura, vou dar parabéns para eles porque o time deles perdeu e eles reconheceram que o Curitiba fez tudo o que tinha. Defrontou um adversário muito difícil, é certo, mas foram capazes de chegar no final de uma derrota e aplaudir a equipe. Isso a mim, pelo lado que me atribui-se, por esse facto que tu falaste, eu senti, porque também senti nos olhos, senti. Acho triste, mas também posso valorizar esse lado, do lado negativo, ou posso dizer a parte que me ficou quando eu saí do estádio ver a torcida do Curitiba a aplaudi-los. Portanto, se por um lado existe essa tristeza, e eu senti nos olhos, senti, não fui eu, foram os jogadores que estavam a fazer o aquecimento, quer os jogadores que estavam dentro do campo. E por outro lado temos esta manifestação de apoio a uma equipa que acaba de perder e que para mim também tem que ser valorizada do mesmo modo, como eu fico triste quando me dizes do ato que se passou.